Grande Vila Morena, terra de fraternidade, O povo é que mais ordena, e dentro de ti, oh cidade. Dentro de ti, oh cidade, o povo é que mais ordena, terra de fraternidade, grande Vila Morena. Em cada esquina, um amigo, em cada rosto de igualdade, Grande Vila Morena, terra de fraternidade, Terra de fraternidade, Andola, Vila Morena, Em cada rosto de igualdade, o povo é que mais ordena. A sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, Juro em ter por companheira, e grandula a tua vontade. Grandula a tua vontade. Juro em ter por companheira, a sombra de uma zinheira, Que já não sabia a idade. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. Chegou um dia ao que se eu estava tanto frio, tanta gente triste, Entrou de espingarda em riste, Entrou de espingarda em riste, Chegou um dia à cidade e só me tirou um amor perfeito, Era o que trazia ao peito, era o que trazia ao peito. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. No rosto traz a verdade, e na baioneta já furiu um cravo. No rosto traz a verdade, e na baioneta já furiu um cravo. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. Depois foi até ao carmo, foi até ao cerne da nossa tristeza, E cantou à portuguesa, e cantou à portuguesa. E eu que também cantei, só então me dei conta da beleza, Da voz que ficou acesa, da voz que ficou acesa. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. No rosto traz a verdade, e na baioneta já furiu um cravo. No rosto traz a verdade, e na baioneta já furiu um cravo. Já chegou a liberdade, com o chapéu encarnado. 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 Amém. 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 Amém.